hello 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 people good afternoon hello welcome to our live right welcome people hello hello sejam todos bem vindos estamos escutando direitinho yes or no hello 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 people conseguindo me ouvir yes ok thank you thank you so much tudo bem com vocês pessoal tudo jóia sejam todos bem vindos a essa live viu nós iremos falar hoje sobre o present continuous ok present continuous de língua inglesa né aquele tempinho que a gente usa para descrever as ações que nós estamos fazendo que nós estamos realizando na verdade então sejam todos bem-vindos viu guardar mais um pouquinho e isabelle tudo jóia hello hello seja bem-vinda welcome to our class all right pessoal que está chegando agora seja bem-vindo welcome to our classes right podem me seguir no instagram também viu mr lucas classes all right welcome to our live today como que está o sábado de vocês tudo bem em mactube tudo bem hello rosalie hello 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 jane hello janice hello carla hello hello welcome hello rita erica welcome sejam todos bem-vindos hello renata sejam todos bem-vindos hello renata how are you hello 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 one minute okay people one minute to start okay okay hello Cassia welcome hello lino welcome hello lino welcome hello carmen hello 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 people good afternoon bio jane lucas Eu sou um professor de inglês Eu vou me apresentar Esta é a nossa reunião Estamos falando sobre o ING O Press Continuous em inglês Olá, Moraes Então, gente Vou apresentar para vocês Eu sou o Lucas Carvalho Professor de língua inglesa Especialista em metodologias de ensino de língua inglesa Formado em letras Depois graduado nesta especialização para metodologias E fui convidado pelo canal Mente Quântica Para fazer parte deste grupo maravilhoso De pessoas que compartilham suas experiências Compartilham seus aprendizados Com outras pessoas no mundo todo Todo mundo que tiver acesso à internet Conseguem acessar os nossos vídeos As nossas lives Permanecer conectado É muito interessante Esse modo como a gente consegue Se conectar hoje em dia Não é verdade? Olá, Luciana, Regiane, Lisandra, Kátia Olá, olá, bem-vindo Então Todo sábado Todo final de mês A gente tem um encontro marcado aqui Às 5 horas no canal Mente Quântica Em que eu Trago para vocês novidades sobre a língua inglesa Como utilizar a língua inglesa Na prática Certo? Claro que a gente vê um pouquinho de grammar Que não tem como a gente aprender uma língua Sem a gente conhecer Como que é a estrutura dela Senão a gente passa vergonha E a gente vai aprendendo as variantes Do uso da língua no cotidiano E não existe essa questão também de Ah, eu falo melhor inglês do que você Ou você fala melhor inglês do que eu Não, isso não existe Tá, gente? Outra questão também que sempre me perguntam Em relação à língua é o seguinte Ah, mas o meu inglês é britânico O meu é americano Eu não vou conseguir me comunicar Com uma pessoa A pessoa tem inglês americano Outra tem britânica Eu não vou conseguir me comunicar Não, não tem nada a ver E o pessoal é inglês britânico e americano Tem suas diferenças Começando pela pronúncia de algumas palavras, né? E claro que tem algumas palavras que eles usam Que são específicas para aquele vocabulário Desculpa Que são específicas para aquele vocabulário Mas isso não quer dizer que você não vai compreender Que você não vai ser compreendido, né? O que a gente Precisa entender que a língua A língua inglesa Ou a língua espanhola Ou a língua francesa A língua é algo dinâmico, certo? Em que eu vou aprender E estarei sempre aprendendo coisas novas, né? Eu não preciso ter medo de falar Eu preciso ter medo de perguntar Eu preciso me arriscar Tirar a vergonha Enfrentar mesmo Esse Esse momento, né? Que eu preciso utilizar da minha língua inglesa Muitos dos meus alunos Do meu curso online de inglês Sempre falam comigo o seguinte Professor, é a primeira coisa Por que a gente tem tanto medo de falar errado? Por que a gente tem tanto medo de De falar alguma coisa que Que está errado? Não é falar errado No sentido de falar um palavrão Algo assim, viu, pessoal? Falar errado no sentido de não estar na estrutura O que importa realmente É você se comunicar E não ficar se cobrando Se a estrutura está correta Se está perfeitamente Não, você precisa o quê? Comunicar Então você vai falar com aquilo que você tem de vocabulário E a pessoa vai te entender Ela vai tentar o máximo de compreender Para desenvolver o diálogo com você Certo? Ah, existem outros recursos Que a gente pode utilizar sim Nós temos o Google Translator Nós temos o Língua Nós temos vários recursos Que a gente pode utilizar Para aprender inglês Além das aulas particulares Sim, né? Ou dos cursinhos de inglês A gente precisa De dedicação E agregar Situações que a gente possa desenvolver Na nossa última live Lembra de ter comentado com vocês Sobre a questão do filme Ter essa prática de assistir pelo menos um filme Uma vez na semana Ah, não pode ser todo dia São menos 15 minutinhos do filme Assiste como a gente Quem é iniciante, né? Ou às vezes já está intermediário para avançado Ou é avançado Assiste ele em inglês Com a legenda em português Depois em inglês Com a legenda em inglês Depois ele sem legenda Pega 5 minutinhos do filme Para fazer 15 Nesse esquema de aprendizagem, né? Não assista o vídeo Só por assistir Assim você não está aprendendo nada, viu? É igual a música A música se você ouvir Por ouvir Você não vai aprender nada com a música Entenderam? Vocês precisam o quê? Ouvir a música E acompanhar a letra dessa música Certo? Aí sim vai fazer sentido Você vai procurar o significado da palavra Você vai procurar saber O que significa aquela frase Qual é a mensagem que ela quer passar Né? E quanto mais eu escuto Mais eu tenho contato com a língua inglesa Melhor vai ser O meu desenvolvimento Melhor vai ser a minha aprendizagem Viu? Eu sempre anotando As palavras novas Sempre anotando O vocabulário Que é diferenciado Para quê? Para eu poder aumentar Esse vocabulário meu Vocês podem conferir Na nossa última live Que está aqui salva no canal E também está no meu canal Do YouTube Com o Sr. Lucas Classes Que é o mesmo do Instagram Falando sobre essas dicas Né? De inglês E a gente precisa Treinar E não somente pelo Pelo Como é que eu digo? Só pela ideia Ah, estou escutando música em inglês Só para eu entender inglês Só para eu escutar Não Não é assim que aprende Ah, meu amigo Oprende o inglês Só ouvindo música Tem como? Tem como? Mas o que ele fez Para só ouvindo música? Não foi só ouvindo música Ele procurou a tradução Ele repetiu várias vezes Aquela frase Ele anotou Ele fez alguma coisa Que levou ele Até esse caminho Ah, meu amigo Aprendeu vendo filme Quantas vezes ele assistiu Esse filme? Será que ele só ouviu Pela primeira vez mesmo? Não, gente Não é assim É um treino É uma constância Viu? E hoje o nosso tema Pessoal Vai ser O Press Continuous O que é o Press Continuous É eu falar Sobre Eu falar sobre aquelas coisas Que estão acontecendo No nosso dia Naquele momento Então, por exemplo Estão acontecendo Comendo, né? I'm dancing I'm dancing Ok? Eu estou dançando Ou I'm eating I'm eating Eu estou o que? Comendo Alright? Ou I'm studying I'm studying Eu estou o que? Estudando Ok? I'm studying Eu estou estudando Nós vamos prestar atenção Agora na nossa aulinha Né? Eu vou compartilhar Um slide com vocês E a gente vai Dar início A nossa aula Vamos lá One minute Please Ok This is our first line here Ok? We are talking about Present Continuous O que é o Present Continuous, teacher? Present Continuous Como todos os tempos verbais Em inglês Eles servem pra quê? Pra que serve o tempo verbal Em inglês, né? Pra Definir Né, gente? Pra definir do que Que a gente tá falando, né? E por que que eu classifico Como Press Continuous? Porque eu vou falar De algo que está acontecendo Neste momento Algo que está acontecendo Agora Viu? Então o Press Continuous Ele vai expressar Algo que está acontecendo Neste momento, né? Por exemplo Eu estou Usando o smartphone Eu estou usando o iPhone Né? Eu estou Também aqui Sorry Eu estou Estou dando aulas, né? Eu estou trabalhando Eu estou ouvindo Então Essa é a ideia do Press Continuous Eu contar algo Que eu estou fazendo Neste momento Ok, people? Vamos lá A gente vai compartilhar Aqui a nossa telinha Trocar o nosso slide So Welcome, people Welcome to our Online class Ok? Lembre-se Que é todo Todo sábado Último sábado Do mês, né? Quando ocorre Alguma Tipo Indisponibilidade, né? A gente sempre remarca Essa live E ficam duas vezes No mês, viu? Mas fiquem atentos Aqui no canal Mente Quântica Viu? Para as nossas lives De inglês, né? Que esse é um projeto Bem bacana Que a gente está fazendo Um cursinho Divulgando, né? Um material Bacana para vocês De um cursinho Básico de inglês Que já Tem bastante Conteúdo, né? Nós vimos recentemente O verbo to be Que é a primeira parte Agora a gente está vendo Press Continuous A gente vai dando sequência Viu? E quem quiser o material Depois O PDF Pode me mandar mensagem No direct Mr. Lucas Classes Que eu envio para vocês Ok, people? E quem tiver interesse Também Nas aulas particulares Também Pode entrar em contato Ok? Let me see One moment Please So, people Today, right? Today, hoje In this afternoon Right? Esta tarde We're going to learn About the press continuous Ok? We're going to learn About the press continuous How to use The press continuous What does it mean Press continuous You're going to learn this Ok? Let's think about Press continuous On this song Let's observe this Bailando 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 You know Bailando You know Bailando Ok? How can I say These in English People Oh my God Soul teacher How can I say Bailando You know People You know How can I say Bailando In English So Is something Interested To think Right? Algo interessante Para a gente pensar, né? Como é que será Que é bailando Em inglês, gente? O que é bailar? Outra coisa que a gente tem que prestar atenção No inglês É o seguinte Nem todas as palavras que a gente vê Em português A gente vai encontrar Em inglês Ou sentido em inglês Viu? Por exemplo Uma coisa que é muito interessante Que meus alunos Sempre me questionam É a questão do Do vou Né? Que eles pensam assim Vou comprar A gente pensa isso, né? Vou comprar Eu vou Eu vou Comprar uma bolsa I'm Né? Aí eles já vão assim I'm Não I I go to buy I go to buy The The bag Ok Não, não, não You don't need to use go Ok? Eu já vou direto para o verbo Ok? Eu compro uma bolsa I buy A bag Ou I will buy A bag Eu comprarei Uma bolsa Ok? Eu não preciso ter esse intermédio desse gol Eu posso Eu vou direto Né? Eu vou direto para o meu verbo I Eu vou jogar Não I will play video game Eu vou dançar Não I will dance Dançarei Ok? A gente precisa prestar atenção também Nessas variantes E com o tempo a gente vai aprendendo, né? Como modificar essa situação Então, voltando aqui para o bailando Como que seria isso? Né? Eu estou dançando agora Bailar É dançar, né? A gente sabe que é uma palavra Que está no espanhol, né? É da música Bailando Que agora não me recordo o nome da música Mas acho que o nome é esse mesmo Bailando E a gente precisa transferir para o inglês Como que a gente faz essa Essa mudança People So Eu estou dançando agora Agora I'm dancing now Eu Eu estou balando agora Estou dançando agora I'm dancing now Ok? I'm dancing now Eu estou dançando agora Pay attention to the sound of the verb dance Dance D-A-N-C-E D-A-N-C-E Dance Verbo dançar Porém, aqui a gente está falando o quê? Dançando Dançando Vai ficar Dancin Dancin Com o ING no final Ok? Dancin É mais prolongadinho Ok? So E como que eu E como que eu posso perguntar Are you dancing now? Are you dancing now? Você está dançando agora? Are you dancing now? I'm not dancing now? I'm not dancing now Eu não estou dançando agora Ok, people? Pay attention que não é I'm not dancing now É I'm not dancing Dancing Ok? Não é I'm dancing now Não É I'm dancing now Ok? E não é Are you dancing now? Are you Dancing now? Ok? Sempre lembrando desse E não fala Dancing Morning No, no, no A gente dá uma ênfase No finalzinho Ele é mais Prolongado, né? Morning Ok? Speaking Learning Ok, people? Então a gente tem que prestar atenção Nesse 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 sonzinho Ok? Alright Let's see more More ideas here One moment, please So Let's observe, people The rule is The structure of this Ok? What is the rule? What is the structure Of the sentence? You need to know the structure A gente precisa conhecer A estrutura Saber como que usa, né? So Como que funciona No press continuous Aqui é um exemplo Do afirmative sense Ok, people? A frase afirmativa Alright? Verb to be Ok? A frase contínuos A gente vai usar Verb to be Verb to be And Are Is Ok? Verb to be And Are Is Man Verb Que é o verbo principal Dance Jump Work Study Learn Teach Ok? Goal Alright? People Verbo principal Plus Ing Ok? Mais ing Plus Complementos Ok, people? You are Working now Ok? You are Working now Afirmative sense Se eu quiser dizer Dizer Que Você está dançando No momento You are Dancing Now Ok, people? You are Dancing Now Alright? Agora Eu quero dizer Que você está Cozinhando Neste momento Você está Cozinhando Neste momento You are Cooking Now You are Cooking At this moment Right? You are Cooking Now Você está o que? Cozinhando Agora Verbo Cook Com ing Cooking Verbo Dance Com ing Dancing Ok, people? Verbo Work Com ing Working Lembrando Nada de Working Nada de Dancing Ok, people? Que fica feio Para cá Também Pay attention With this Ok? Então Na forma Afirmativa Sempre na estrutura De uma frase A gente tem que ter O que? O meu sujeito Mais Neste caso Aqui Vai ser o que? Verbo To be Mais Verbo Principal Mais Complementos Ok? Vamos ver se dá Para aparecer Para vocês Acho que não Mas é esta sequência Que eu coloquei ali Verbo To be Plus Meu verbo Plus ing Plus complementos Quando eu digo assim Quando a gente fala assim Subject Sujeito Pode ser Eu Você Ele Aí pode estar também Maria João João Maria João Pedro Eu Ok? Esses são os sujeitos De uma frase Alright, people? So Let's continue here Vimos exemplos Afirmativa Now We are going to Negative Sense Ok, people? Let's see The negative Sense The rules For negative Sense A gente parar Para prestar atenção Pessoal É praticamente A mesma coisa Viu? Eu vou usar o que? A mesma estrutura Da frase Afirmativa The same way To the Affirmative Sense Eu não mudo Tanta Desculpa Tanta coisa Assim Né? Em inglês A gente fala Nossa Inglês É tão difícil Gente Inglês É muito fácil Porque ele segue Uma estrutura Só E dali Você só vai trocando Algumas coisas Você já mudou O tempo verbal Entenderam? A gente não tem Tanta troca de verbo Como tem em português O próprio auxiliar Determina o tempo verbal O auxiliar Do verbo To be And Are Is Ele mesmo Press continuous And Are Is Porque ele é verbo To be Aí nós temos o auxiliar do passado Did Só de ter o did Eu já sei que o verbo Tá no passado Só de ter do E does Eu já sei que o verbo Tá no presente Só de ter o will Eu já sei que o verbo Tá no futuro Então isso ajuda muito Muito, muito mesmo Ok? So Verb to be Negative sense People Verb to be Plus not Plus member Plus ind Plus complement Vamos observar uma coisa aqui Perceberam que a mesma Estrutura da frase afirmativa Eu só acrescentei o not Após o verbo to be Não é antes E também não é com pronome Tá, people? É após o verbo to be Verbo to be And Are Is Ok? Verb to be Plus not Plus member Plus ing Plus complement You are not working now Você não está trabalhando agora Olha ali, ó E se você estivesse trabalhando agora You are working now Ok? Presta atenção que na negativa A gente tem as formas contraídas Que a gente chama de contraction form Ok? Que é bastante usado em inglês Viu? Então a gente pode utilizar Do Do contraction form No dia a dia Que ele é muito utilizado mesmo Vocês quase Não vão Ouvir alguém falar assim You are not working today Or you are not working now Então as pessoas te veem assim Bem Bolada com você Geralmente quando eles falam As Oh meu Deus As O verbo to be Completo Ou uma frase Por inteiro Auxiliar por completo É porque eles estão ficando bolados Tá? Então É bom a gente A gente Evitar E outra coisa também Que eu sempre digo pra vocês Depois de algumas experiências Também Quando você vai Conversar com alguém Começar uma conversa Iniciar uma conversa You need to say Excuse me Excuse me Com licença Sejam educados Porque nós somos mal Educados sim Bebê Nós somos Nós já chegamos E falamos Ei esse menino Já chamo o garoto Esse menino Menino sabe o que é isso Né? Esse menino Essa menina Vem aqui Então Primeira coisa Excuse me Ok? Excuse me Com licença Would you help me please? Would you help me please? Você me ajudaria por favor? Or could you help me please? Você podia me ajudar? Ok? Então isso já Já muda todo o contexto Ok people? Então sejam educados Para falar Com as pessoas Tanto aqui Quanto lá fora Ok? So Então Vamos agora Para o exemplo Outro exemplo Já vimos o exemplo Da forma negativa We are not working now Ou You aren't working now Ok people? Pode ser também You aren't dancing now You aren't playing video game now You aren't speaking Japanese now Ok people? Vai ser de acordo Com o meu contexto Sempre lembrando Eu vou utilizar O verbo to be Mais o verbo principal Com ing Ok? Então eu tenho Dois verbos Na mesma frase O verbo to be É auxiliar Mas ele vai ter significado Nessa situação Do press continuous Ok people? So Let's continue So people Some expressions That we can use Ok? Vamos ver algumas expressões Que a gente pode usar No press continuous Ok people? One minute please Deixa eu só Trocar aqui a tela Ok At the moment No momento Ok people? At the present No presente At this moment Neste momento Nowadays Hoje em dia Now Agora Alright Presently At the present Também atualmente Então são expressões People Que eu já identifico Na minha frase Que ele está falando Do press continuous E também Eu consigo compreender Que é algo Para que eu estou fazendo Por agora Ok? No presente O que eu estou fazendo agora All right Então eu posso utilizar Essas expressões No final das minhas frases Fica até bacana Eu acho que você sabe Mais um pouco de inglês Viu? Então fica essa dica Você quer Mostrar que sabe Mais o inglês Que você quer Ter esse desafio De explorar As suas habilidades Então Utilize essas palavras Que vocês vão aprendendo Procure novos significados Ok? Procure expressões Em inglês Que possam ajudar Vocês também All right Let's see Let's continue One minute People Ok So people E now We are going to learn This This Music By Katy Perry College Whiteness Ok? You are going to read This This topic About this music Of Katy Perry Right? Let's observe This part here We are all just Looking for connection Yeah We are one to be seen I'm looking for Someone who speaks My language Someone to write This right with me Can I get a witness? So Conseguiram observar Lá em cima, né? We are all just Looking for connection Observaram que o pronome Mais verbo to be Veio antes Veio lá no comecinho E eu tenho a palavrinha Lá na frente Vai depender sempre Tudo do meu Contexto Daquilo que eu quero falar All right? Nós estamos apenas Apenas Seria o que? Just Ok? Looking for connection Procurando por conexão Ok? I'm looking for someone Eu estou à procura de alguém I'm looking for someone Ok? Ah, poderia o professor Estar com a ideia De eu estou procurando Alguém? Yes Estou procurando por alguém I'm looking for someone Ok, people? So, let's see Another Another slide Ok Now We are going to To learn Fifteen phrases That you can use today Ok? Pessoal Essas frasezinhas Eu sempre falo assim Gente Anota no caderno Revê a pronúncia delas Digitem Pode digitar lá no Tradutor do Língua Ou do Google Digita a frase toda Escute aquilo que eles vão falar Repita Tem esse trabalho de repetir Para poder memorizar Sim Aprendizagem Repetição Memorização Sim, gente Totalmente Ok? Claro que você vai procurar meios de facilitar isso para você Mas faz parte do processo Ok? So, the first sentence I'm really looking for a word To see you Ok? I'm really looking for a word To see you Ok? Two Look I'm just doing the shopping Can I call you back? Ok? Can I call you back? Three He's speaking with a client right now Can I take a message for you? Four I'm reading a great little book on the story of Bagrade Five I'm studying for my finds So I won't be able to do what else this weekend Ok, people? Eu vou fazer uma coisinha com vocês Vocês podem tirar o print dessa tela Quem quiser pode tirar o print dessa tela Ou me peçam material E vocês vão mandar no meu privado No Mr. Lucas Classes A tradução dessas frases que vocês estão aprendendo agora Nessa página que vocês vão tirar o print Ok? Vocês vão pesquisar o que significa E vão me mandar Vocês podem me marcar no Instagram A foto da atividade de vocês Escrito assim Arroba, né? Mr. Lucas Classes Que eu reposto nas minhas redes sociais O treinamento de hoje Ok? So, let's continue here, people Deixa eu trocar aqui Nossa Nossa imagem Ok, let's continue What are you getting up to tonight? What are you getting up to tonight? Are you having a good time? Are you having a good time? Australia are having a great year And might even win the next World Cup Ok, people? So, I never thought that getting on But I've heard that he's seeing Julia It seems like everyone is watching the big game this afternoon Ok? So, you need to understand that these sentences To develop our English, right? You need to use dictionary? Yes, of course E hoje, pessoal A gente tem um dicionário gratuito Tanto do Google quanto do Língue O Língue, ele é maravilhoso Vocês podem usar ele offline, viu? E outra dica Não façam tradução da palavra sozinha Pegue a frase toda E façam a tradução dela toda Ok? Que pode ser que ela tenha um contexto diferenciado Alright, people? Então, não deixem de ter essa percepção Ok? Let's see Ok, next If you're heading out Could get me more Could get me some bread Jim is working hard And make a lot of progress this term You going to the concert? How about we met up in front of Shea's Hotel? Ok? Are you going to the concert? Ok, people? Is the correct way Things are getting better Thanks Just come now I will be there in a second Ok? That is some examples Alright? That you can use Ok, people? E o que a gente consegue visualizar Nesse contexto, people? Que toda a estrutura da língua inglesa Ela vem sugerir pra gente o quê? Algo único Algo padrão Né? Em que eu apenas vou trocar algumas palavras Né? Pra ter um sentido novo nessa minha frase Nesse meu contexto Certo? E como que eu vou usar O Press Continuous No meu trabalho Numa situação que eu esteja É... Precisando utilizar Do Press Continuous People Por exemplo Eu quero falar que eu estou comendo hambúrguer Aí eu ligo Ligo lá pro Josh Hey Josh What are you doing? O que você está fazendo? Oh I'm preparing my dinner Estou preparando o quê? O meu? Juntar E eu sei Really? What are you preparing for? Sério O que você está preparando? So I'm preparing The barbecue Right? For tomorrow You say Oh my gosh It's so good Ok? E aí a nossa conversa Ela vai desenvolvendo Viu people? Então aproveitem esse material Que vocês estão recebendo Né? Aqui no nosso canal Mente Quântica Vocês recebem também Lá no meu canal Mr. Lucas Classes Aproveitem o material Recriem esse material Tragam novas visões Pra esse material Não fiquem apenas Com essa questão De ir aprendendo Só isso aqui Pronto, acabou Não Explorem isso aqui Que vocês Acabaram de aprender Viu? Explorem o máximo Que puder Utilizem das regras Outros tempos verbais Porque a estrutura Ela é única Ela é única Eu tenho lá A pessoa A ação da pessoa E o complemento Entenderam? Eu tenho lá Na parte gramatical O sujeito O nome de alguém Eu tenho um verbo A ação Que ele está Tendo Ou estado E eu vou ter o complemento Quando necessário Right? I'm dancing now Eu estou dançando agora I'm speaking now Eu estou o que? Falando agora I'm listening you now Eu estou ouvindo você agora All right? I'm using a mobile phone Ok? I'm listening music I'm writing I'm writing a letter Ok? Ok, people? I'm doing my homework Ok? Ok? I'm driving my car To my job All right? I'm preparing the dinner I'm baking the cake Ok? I'm sleeping so early Every day I'm swimming Ok? Eu estou nadando I'm playing Eu estou jogando Eu estou brincando Ok, people? Então sempre usem os materiais Pega o material lá no Mr. Lucas Classes Pega o material aqui também Sempre vocês terão a oportunidade De estar sempre melhorando E não adianta Que a gente pensar em melhorar E a gente não agir Na verdade Quem não age Permanece na mesma Então se você quer uma mudança Então Haja Corra Enfrente os seus medos Enfrente aquilo que te coloca pra baixo Vai pra cima sim Vai pra cima Realiza aquilo que precisa ser realizado E sucesso Viu? Não deixem que o outro fale pra você Ah, sua pronúncia não é boa Você é isso Você é aquilo Amor, a pronúncia é sua Você faz dela o que você quiser Viu? Não espere agradar o outro Pra ter o seu resultado Faça o seu melhor Procure estar sempre atualizado No seu trabalho Com a língua inglesa Sim Sim, sim, sim Porque hoje é mais do que fundamental É essencial É essencial Viu? E nesse momento que a gente está vivendo Da pandemia Ainda estamos na pandemia Não podemos deixar De mencionar isso Porque muitas pessoas não compreendem Que ainda nós estamos na pandemia E temos nossos cuidados Estamos vacinados Ok Umas pessoas sim Outras não Outras totalmente Ok Mas nós não estamos livres De ter uma infecção Com o coronavírus Sermos contaminados Pelo coronavírus Certo? Então aproveitem Pra estudar Esse foi o momento Que pra todo mundo O mundo mudou Viu? Nós aprendemos A utilizar redes sociais Nós aprendemos A utilizar computadores Nós aprendemos A utilizar aplicativos Que a gente nunca pensou Que fosse utilizar Nós aprendemos A modificar Aquilo que a gente já trazia Há muitos anos Numa estrutura só Então por que Que a língua também Ela não pode modificar? Por que também Que eu não posso falar Da minha forma? E aí? Será que realmente A forma certa É a única? É a única? Eu só posso falar Se eu tiver sotaque britânico Ou se eu tiver sotaque americano Amado Você nasceu no Brasil Nunca Nunca Você vai ter um sotaque britânico Ou um sotaque americano Sim Eu falo com precisão isso Nunca Porque você Meu amor Você não é nativo Da Inglaterra E não é nativo dos Estados Unidos Então Ou outro país Que fala língua inglesa Como primeira língua Então meu lindo Minha linda Tem que nascer de novo Tem que nascer de novo Amados Não tem como Você ter um sotaque Americano Um sotaque britânico Não tem como Isso se chama Vendas Isso se chama Eu colocar o meu aluno Para ser um padrão Que não existe Ele se frustrar nesse momento Porque ele não aprendeu Ele não sabe Ou simplesmente Eu cobrar do meu aluno Que ele sonha em inglês Ele não sonha nada Ele não está sonhando Nem com a própria vida Quem diria sonhar em inglês? Um momento tão difícil como esse Então quer dizer que Se eu proponho O meu aluno Sonhar em inglês Ele não sonhar Ele Não aprende inglês E aí? Já pararam para refletir sobre isso? Ah, mas o meu colega Fala inglês super bem Porque ele fez em tal lugar E o que que falta para você Fazer o seu lugar Hum? Já parou para pensar nisso? O que que você parou Para organizar Para fazer o seu lugar dar certo? Não mais esperar o outro Não esperar pelo Ah, porque o outro fala Ah, não vou falar Porque o outro fala bonitinho Ok, parabéns para ele Ah, para o outro ser próximo Ok Pode ser até próximo Mas nativo jamais Viu? Então não coloquem Essas desculpas No meio do caminho Para atropelar Para desistir Para deixar para trás Ah, depois eu faço Ah, depois eu busco Saber Ah, está muito difícil Não Sejam pessoas curiosas Pessoas vencedoras Pessoas que enfrentam Enfrentam e realizam Que não basta enfrentar e parar Tem que enfrentar e realizar Ok? Então Pare de dar desculpa Ah, eu vou fazer inglês depois Ah, inglês é caro Ah, inglês é não sei o que E como é que está seu Xburg Meu amorzinho Que você comprou O mês inteiro Vamos somar aí Só de Xburg Quanto que foi? E aí? A roupa que não precisava Não é verdade? Qual que é a prioridade? O que vai aumentar Seu salário? Vai ser seu Xburg Vai ser sua roupa? Vai ser o seu conhecimento E amados Conhecimento Ninguém tira de ninguém Ele é seu E pronto Não é um canudo Que vai te dar conhecimento Não é um papel Que vai te dar conhecimento Mas o que está aqui O que você desenvolveu O que você utilizou E mostrou o que sabe Viu? Não é a minha troca De tempo verbal Que por algum momento Eu esqueci A palavra correta Para usar O tempo correto Para usar Que eu sou inferior A outra pessoa Ou que eu não sou Bom o suficiente Eu sou bom Naquilo que eu faço Eu me comunico E pronto E acabou É isso que importa E isso que vocês Precisam fazer também Viu? Tirem esse medo De vocês De coisinhas minúsculas Coisinhas mínimas Que não vão agregar em nada Ah, porque ele fala Ok, beleza Parabéns pra ele Agora é a sua vez É a sua vez De fazer isso acontecer De fazer isso real Pra você Viu? Não deixe Que O que vem de fora Sorry O que vem de fora Pelas outras pessoas Façam você se sentir menor Que isso Entendeu? Isso serve para Qualquer Área Não importa se é inglês Não importa se é Se é finanças Não importa Você é responsável Por você Você cultiva Aquilo que você Precisa cultivar E que vai te trazer Algo de bom Sim Essa é a realidade Viu? Essa é a realidade Fazer aquilo Que a gente gosta Procurar fazer O melhor Do nosso trabalho Do que a gente propõe A fazer Com nós mesmos Né? E trazer O resultado Ah, não importa Se levou Dois, três, quatro Cinco anos estudando O benefício Será somente Seu De mais Ninguém Então Quem Corre Age Tá lá na frente Sempre Ok? Mas não vou fazer Maratona agora não Né gente? Hoje é sábado Pelo amor de Deus Não tem condição, né? Mas é isso o recado Pessoal Muito, muito, muito Obrigado Pela participação De vocês Viu? Muito obrigado Mesmo Obrigado Canal Mente Quântica Pela oportunidade De estar aqui Com vocês Nessa tarde De sábado Todos os sábados No final do mês Muito obrigado Mesmo Se eu pudesse Estaria em mais momentos Mas como vocês sabem A correria é grande Né? E... Mas eu sou muito grato Pela oportunidade Que eu tenho Nesse momento Poder compartilhar Com vocês E mostrar pra vocês Que não é Esse bicho papão Que todo mundo fala Ai meu Deus O inglês é difícil Não Gente As coisas são difíceis Para todo mundo Viu? Então tudo A gente coloca na mente Tudo é difícil A gente não faz nada Né? Eu preciso ter atitude Naquilo que eu quero Modificar na minha vida Eu preciso fazer Uma academia Ok Dá preguiça Dá preguiça Mas eu tenho que fazer Alguma coisa Eu tenho na frente de casa A orla Eu preciso caminhar Vamos dar um jeito nisso? Vamos dar um jeito nisso Tem que ser de 30 minutos Já comecei? Já comecei Isso que importa Entenderam? E você já começou? Desenvolveu o seu inglês? Será? Ah, mas é muito difícil Não tem idade Não tem Gente, eu tenho aluno de 50 Tenho aluno de 60 Tenho aluno de 30 Tenho aluno de 10 6 O mais de 95 Então Todas as idades Gente Serve para todo mundo Viu? Não tem essa de idade Para inglês Não existe isso Ele existe Está aí para a gente poder Aprender Desenvolver Ah, mas eu quero para passear Beleza Aprenda Ah, eu quero para trabalhar Beleza Aprenda Vambora Todo mundo Entenderam? Não podemos perder mais tempo Não podemos deixar as coisas passarem Ficar só aqui Ah, eu vou alimentar feed Vou alimentar Instagram Vou postar uma foto do dia Ok, beleza Tranquilo Mas todo dia Toda hora Isso não vai aumentar nada na sua vida Não vai agregar nada na sua vida Viu? Então reflitam sobre isso que eu falei com vocês Ajam Corram No foco Para o sucesso Vai Siga Siga as orientações Pegue isso como objetivo Ah, mas eu vou viajar Quero para viajar daqui a não sei quantos anos Daqui a não sei quantos meses Pega o material que tem de acessível Vai anotando Vai encontrando o seu caminho Pergunta Manda lá no direct Teacher Isso é como mesmo Você pode me ajudar E assim a gente vai E a gente chega no nosso objetivo Ok, people? That's all for today Thank you so much Muito obrigado, pessoal Obrigado, canal Mente Quântica Viu? Obrigado muito, muito, muito Pelo carinho de vocês Viu? De sempre estarem aqui disponíveis Nesse horário Eu sei que muita gente ainda está no trabalho Vai sair do trabalho E vai assistir A live Depois Muito obrigado Pelo carinho Tá bom? Thank you for your attention Alright? So, people Do you have any questions? Vocês têm algumas perguntas? Se tiver alguma pergunta Podem fazer Por favor O chat está aberto Viu? Eu fecho o chat Por conta do slide Para o slide não ficar bloqueado Alguém tem alguma pergunta? Vocês gostaram da live? Vocês gostam de assistir As lives de inglês? Tem gostado do conteúdo? Yes? Olha só, pessoal Podem me seguir Também no meu canal Viu? Mr. Lucas Classes Viu? Não tenho postado muita coisa, não Mas daqui a pouco A gente volta a postar Mais algumas informações Sobre Press Continuals Verb to be Uso para viagem Viu? Outra coisa também Que eu vou comentar com vocês Eu vou falar sobre A cultura do Halloween Sim Esse mês de outubro Está chegando A gente fala sobre A cultura de Halloween Expressões Muito bacana As interações com os alunos Vocês podem acompanhar Teremos algumas gincanas Vocês podem acompanhar Pelas stories também Viu? Ok, people? Então, muito obrigado Pelo carinho de vocês Muito obrigado Pela atenção Ok? Vou deixar aqui Obrigado, Mictube Vou deixar aqui Os meus contatos Viu? Só desativar aqui Os comentários Para vocês poderem ver Olha O meu e-mail Caso alguém tenha interesse Em algum material Que eu possa enviar Por e-mail Mrlucas2018 1 Arroba de mim Meu contato é 27 Do Espírito Santo 996231653 Meu Instagram E também Facebook Mrlucas Classes Ok? Classes com dois S Depois um no final Ok, people? So E the message is Make it happen Ok, people? Make it happen Make it happen Make it happen Façam acontecer Ok, people? Muito, muito, muito Obrigado Thank you so much, darlings Thank you so much Make it happen Bye, bye See you soon Bye, bye